E aí pessoal, fala família, hoje estamos aqui ó, numa chácara legal, certo, fazendo um tour aqui pra vocês Porque olha só aqui ó, piscina, legal, piscina pra criança, piscina aqui pra adulto, certo A gente vem mostrando aqui pra vocês, olha só, legal, tem uns locaizinhos aqui, show de bola, certo Olha aqui ó, vou tá mostrando aqui pra vocês, por fora, depois eu mostro lá a casa pra vocês, certo Aqui ó, tem churrasqueiro aqui legal, tem mesa aqui, olha, show de bola Tem a pia aqui ó, pra preparar carne, muitas outras coisas, certo Aí como a gente aqui é sertão na velha, olha só, que a gente tá aqui ó, olha só Deixa eu mostrar pra vocês, que é sertão amigo, certa selva, ó Olha o que tem aqui ó, ó, uma feijoadazinha top aqui ó, na madeira, sertão viu Então ó, olha aí, já deixa o like de vocês aqui, beleza Na casa aqui ó, ao redor, bem legal Aí tem um banheiro aqui, feminino, beleza Vou mostrar pra vocês aqui ó, banheiro, show de bola nessa chácara Isso gente, tá ligado, é bom demais, beleza Então, o que é que acontece, eu vou tá mostrando mais pra vocês aqui, certo Agora eu vou mostrar dentro da casa pra vocês verem, ok Olha só, e show de bola aqui também, a gente tem, né, tem o que? Tem um campo aqui ó, mini campo, olha Pra jogar bola, a bola tá ali, né E a gente, o pessoal olha na piscinha Olha só, aqui do lado, tem esse espaço legal Vou mostrar pra vocês aqui dentro da casa Ok agora? Bem, olha aqui gente, a casa, certo Olha só, tem sofá, dois sofás, legal Show de bola Massa que tem até o wi-fi ali ó Certo, então tem mesa aqui, olha só Tem armário, tem copo, tem, entendeu Tem fogão aqui, você traz o multijão e vai, show de bola Olha só, tem freezer, tem freezer Tem uma mesa adaptada ali, que é o legal Deixa eu ver aqui Certo, agora eu vou mostrar pra vocês o quarto aqui Gente, olha só O quarto é top Olha só, deixa eu voltar aqui Olha aí ó, forrado no giz Olha só, forrado no giz O quarto Beleza, tem essa cama aqui Show de bola Então, o que é que acontece? Essa chacra, ela é top Top, ok? Então, olha pra cá Olha pra isso Então família Eu tô mostrando pra vocês Ó Fechou aqui Show de bola Oxê, dá pra dormir tranquilo, certo? Então, se você já tá gostando aí Deixa o seu like, certo? Esse é o quarto Vou apagar a luz aqui E é isso aí, olha só Tem vários utensílios aqui Que é Dá pra usar, certo? O dono aqui já deixa Aqui é os fundos Da chacra Como vocês estão vendo Olha só Tem esse banheiro aqui também Tem esse outro banheiro Tem gente? Tem não O pessoal tá lá na frente Olha só Tem esse outro banheiro aqui Dá pra tomar banho também Tem banho Espelho Tem tudo aqui, gente Então família É show de bola Bola esse lugar, certo? Muito bom Essa chacra E a gente vem mostrando pra vocês Olha Quem tá ali, ó Olha aí Tá a pichuca aqui Então, é isso aí A entrada ali Show de bola E a gente tá por aqui Certo? Então, essa é a chacra PG Polso Grande Então, se você já gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E tamo junto Família Até o próximo Conteúdo Aqui dentro desse canal Tchau